O governador Paulo Dantas inaugurou hoje a obra de pavimentação do Polo Industrial no Tabuleiro. O evento ocorreu no Polo Industrial Luiz Cavalcante, que fica no bairro do Tabuleiro do Martins. O governo entregou 5 quilômetros de asfalto novo para facilitar o escoamento da produção. É uma honra enorme estarmos aqui reunidos com os empresários, com a sociedade civil aqui de Maceió, de todo o estado de Alagoas, representante dos poderes, da Assembleia, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Nós estamos todos juntos com o único propósito, que é criar todas as condições para o setor produtivo, gerar mais empregos, fazer com que o crescimento econômico seja cada vez mais decisivo para melhorar a vida das pessoas. A presidente da Associação do Polo Industrial comemorou a nova pavimentação concluída há oito meses. Hoje nós temos 120 empresas aqui, são 26 mil empregos direto e indireto, então assim, hoje os empresários já não tinham como se locomover, porque estava tão ruim o asfalto que tinha que fazer malabarismo para poder entrar aqui. Então assim, foi muito importante, foi uma promessa de campanha, ele hoje atestou que prometeu e fez, estamos aí com a obra pronta, com todos os empresários muito satisfeitos. O governador Paulo Dantas agora quer resolver o problema de alagamento em dias de chuva, um pedido dos empresários das 120 empresas do Polo. Fizemos uma reunião agora há pouco com a iniciativa privada, que tem um problema para ser resolvido aqui na obra da macrodrenagem. Inclusive vamos fazer uma reunião hoje de maneira virtual, vamos convidar o Ministério Público, convidar todos para nós encontrarmos uma solução legal para que o Estado faça o aporte financeiro e que a gente não permita que esse polo industrial, todos os invernos, ele fique totalmente alagado, prejudica a entrada e saída de caminhões, a logística fica prejudicada. Então, além de entregar os 5 quilômetros que foram feitos hoje, investimento de 5 milhões, nós já vamos sair com esse pleito para encontrar uma solução. Obrigado. Obrigado.